Fala galera, eu sou o Jardel do canal A Hora Gameplay, estou aqui jogando The Witcher 3, estou na missão para encontrar aqui a Jennifer, que é uma amiga dele aqui, grande amor do passado, beleza? Então aqui eu já pergunto aqui para saber quem são esses caras, porque parece que vai ter confusão aí. Patriotas, bebendo a sétima rodada por Teméria, com os punhos começando a coçar. Não vejo ninguém de Nilfgaard. Eles vão encontrar outro inimigo, vão comprar alguns suprimentos para a jornada. Aí nós vamos. Lembrando aí que nesse ambiente eles estão em guerra. Devíamos ficar fora disso, só dessa vez. E aí... E aí parece que pode enrolar uma confusão aí. Tirei eles de lá. Tiram eles? Para pendurar um sol dourado no lugar? Eu não posso mostrar cores temerianas. Eles vão colocar fogo na taverna. Nessa taverna aí. Em busca da Jennifer. Eu sei que a dor consome seu coração. Não sabe de nada. E parece que vai rolar uma confusão aí. Arrastaram ela pra fora do convento como um cachorro. Disseram que Nilfgaard não é lugar pra superstição. Que eles não tem medo da ira dos deuses. E você? Você tem medo? Se não fosse a Annie, seu filho teria se enforcado no próprio cordão umbilical. Você deve seu filho ou a minha irmã atender ao nascimento. E você não tem medo da ira dos deuses? A mulher tá nervosa. Os caras ali já chegaram lá da outra mesa. Que estavam tentando arrumar alguma confusão. Tudo bem. Eles não se intimidaram. O que o imperador prometeu pra vocês? Sua terra? Como ele fez com os elfos? Saiam, todos vocês. Nós não vamos a lugar nenhum. Esses caras aí da vila vão arrumar confusão. Então vamos lá. Acho que tem mais uma batalha agora. Eles não vão recuar agora. É isso aí. Se preparar que tem batalha. Então vamos lá. Já uso o poder de fogo. Já vou esquivando aqui. Atacando. Então eu sempre esquivo. E ataco. Aí o golpe sai mais eficiente. Aí faço a sequência de golpe forte e golpe rápido. Então já foi aí. Rapidão. Acabaram com esses caras aí. Tá tudo bem. Acabou. Vai embora. Me deixa em paz. Então finalizada aí a confusão. Vamos ver o que tem aí pela frente. Será se a Jennifer vai aparecer aí agora? Vamos lá. Aquela briga? Não fomos nós que começamos. Será se tem outra batalha? Ops, não. Só quem apareceu aí. Acho que essa é a Jennifer, hein? Desculpas, desculpas. Você não mudou nada. De... Jennifer. Aí encontrou a Jennifer. O bicho tava numa missão bem longa pra encontrar ela. A ciência nunca foi o meu forte. Bom te ver, Gerald. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like. E não esqueça de clicar no botão inscreva-se para receber novos vídeos. Falou!